O horário brasileiro de verão começa no próximo dia 19 de outubro, domingo, quando os relógios vão ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A medida ajuda na economia de energia, já que diminui a necessidade por luz elétrica no período de pico, que vai das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. E é no verão que o consumo de energia aumenta naturalmente, já que os aparelhos de ventilação e ar-condicionado são mais utilizados para enfrentar o calor. E também devido ao aumento da produção industrial às vésperas do Natal. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nos últimos anos, a redução média da demanda por energia foi de 5% nas regiões que adotaram o horário de verão. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto